Olá, aqui é a Mariellen do Instituto Aromas que Curam e hoje eu vim aqui te contar por que que você deveria utilizar a aromaterapia no seu dia a dia. Mas antes de tudo, aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Embora os óleos essenciais possam e devam ser usados para resolver problemas de saúde ocasionais, talvez a sua aplicação mais útil seja na manutenção da saúde do dia a dia. Pense nos óleos essenciais como se fosse um suplemento alimentar. Ao usar um suplemento, você fornece ao seu corpo os nutrientes necessários para que ele funcione corretamente. Embora existam diferenças de pessoa para pessoa na preferência de uso, geralmente é aceito que o uso consistente de óleos é a chave para você obter os resultados desejados. Embora mais pesquisas ainda precisam ser feitas para comprovar todos os benefícios da aromaterapia, os benefícios específicos para a saúde do uso regular dos óleos essenciais já foram bem demonstrados, tanto clinicamente quanto por testemunho de pessoas. Ainda não está convencido dos benefícios da aromaterapia? Então eu vou te contar porque você deveria utilizar a aromaterapia no seu dia a dia. A aromaterapia ajuda você a dormir melhor. Uma das principais razões para usar aromaterapia é que essa é uma das melhores formas de relaxar após um longo e desafiador dia. Um difusor irá ajudar você a obter o óleo essencial na corrente sanguínea que afeta diretamente seu corpo e mente. Você pode utilizar os óleos essenciais em um difusor de ambiente de 20 a 30 minutos antes de você ir para a cama, pois isso irá ajudar você a ter um sono profundo e irá até ajudá-lo a melhorar seus padrões de sono e combater a insônia. A aromaterapia combate o estresse. Certos aromas podem desencadear uma resposta de relaxamento no cérebro. Quando combinado especialmente com a massagem, pode ajudar a reduzir a sensação de estresse. Compreender a causa do seu estresse e aumentar as práticas de autocuidado podem ajudá-lo a se manter relaxado. A aromaterapia alivia a ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Ao todo, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, que corresponde a 9,3% da população, vivem com esse transtorno. Como resultado, muitas pessoas estão procurando uma solução natural e é por isso que os óleos essenciais se tornaram cada vez mais populares. A aromaterapia atua como antidepressivo. Para aliviar o estresse, a aromaterapia é muito comumente usada para eliminar sentimentos de depressão e devido aos efeitos colaterais um pouco complicados dos antidepressivos alopáticos, essa é uma função muito importante da aromaterapia. Embora isso seja útil como tratamento complementar, deve-se procurar ajuda ou aconselhamento psicológico se a depressão continuar ou piorar. Em termos dos melhores óleos para reduzir a depressão, nós temos a bergamota, camomila, lavanda e jasmim. A aromaterapia é perfeita para eliminar a dor. Ela é ótima para erradicar a dor, acalmando músculos, articulações e tecidos tensos. Isso é ótimo para reduzir todos os tipos de dor, até mesmo dor de cabeça crônica. A aromaterapia é uma maneira ideal de proporcionar alívio aos pacientes que sofrem de artrite e outras condições de dor crônica. A aromaterapia é ótima auxiliar em cuidados paliativos. A massagem com aromaterapia está se tornando cada vez mais popular nos cuidados paliativos, que são cuidados que visam garantir o bem-estar de pacientes em estado terminal. Acredita-se que a combinação de perfume e massagem ajude os pacientes a se sentirem mais relaxados e confortáveis. A aromaterapia aumenta a energia. Você costuma experimentar um tipo de cansaço à tarde? O café acabou e você já está perdendo força? Em vez de você pegar a sua quarta xícara de café, por que você não tenta uma alternativa natural ao invés da cafeína? A boa notícia é que existem óleos essenciais que podem revigorar os sentidos e dar essa vitalidade no seu dia a dia. Todos os óleos cítricos, especialmente o limão, têm efeitos naturalmente energizantes, além do hortelã, pimenta e alecrim, por exemplo. A aromaterapia fortalece o sistema imunológico. É muito melhor prevenir do que tratar, como a maioria dos profissionais médicos afirma. E a aromaterapia pode impulsionar seriamente o seu sistema imunológico se for usada adequadamente. Os efeitos antimicrobianos, antifúngicos e antibacterianos de vários óleos essenciais podem protegê-lo de inúmeras doenças e infecções que podem danificar o seu sistema imunológico. Essa área da aromaterapia é muito popular e amplamente estudada. E os óleos essenciais mais eficazes que estimulam o sistema imunológico incluem óleos essenciais de orégano, limão, hortelã-pimenta, canela e eucalipto. A aromaterapia ajuda a ter uma melhor saúde da pele. É muito útil para melhorar a saúde da pele. Isso porque ela pode ajudar a diminuir a inflamação da celulite, acne e erupções cutâneas, por exemplo. A aromaterapia também te ajuda a ter foco. Você está lutando para prestar atenção em uma tarefa do trabalho ou nos estudos? Quando se trata de melhorar a concentração, a memória e o desempenho cognitivo, os óleos essenciais podem fazer maravilhas. Melhorar a função cerebral é uma das principais razões razões pelas quais as pessoas recorrem aos óleos essenciais. Contendo antioxidantes que combatem os radicais livres, a aromaterapia é útil para pessoas com Alzheimer, demência e outras doenças mentais. Para te ajudar a ter mais foco nas suas atividades diárias, os melhores óleos essenciais são os de alecrim, manjericão e sálvia. Certifique-se de adquirir apenas óleos essenciais de qualidade e não tente misturar muitos óleos, a menos que tenha sido treinado como aromaterapeuta. Convencido agora de que você deve usar a aromaterapia no seu dia a dia? Escolha então um óleo essencial que melhor atende as suas necessidades e seja feliz!